Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma criança foi atropelada por um ônibus em Penedo. Olha as imagens aí. Gente, triste. O caso foi registrado ontem, segunda-feira, e ao vivo a Maria Maciel conta pra gente essa história. Maria, a polícia já tá investigando esse caso, porque, meu Deus, a gente que é pai, né, a gente quando assiste vê a imagem daquela fala. Foi um milagre de Deus, né? Meu Deus do céu, é com você, Maria. Verdade, viu, Douglas? As imagens deixam a gente muito apreensivo, né? Uma cena que, realmente, pra quem é pai e quem é mãe, fica bastante preocupado. Mas, graças a Deus, olha, a boa notícia é que essa criança, de pouco mais de um ano, está bem. Teve apenas algumas escoriações leves e está bem de saúde. Agora, a polícia civil, sim, já abriu um inquérito pra investigar esse caso, né? Como a gente tem essas imagens. Agora, esse trabalho é justamente nessa tentativa, né? De saber o que aconteceu, por que a criança estava ali na hora, no que aconteceu pra ela sair correndo e ir de encontro a este ônibus. Aqui, do meu lado, tá o delegado Romulo Andrade, responsável pelas investigações. Aqui, o que se apura, na verdade? É a responsabilização do motorista, do ônibus, dos pais? Qual é o caminho dessa investigação? Boa tarde. Boa tarde. Analisando as imagens, né? A gente conclui que o motorista, na verdade, não teve culpa nesse acidente. Então, a polícia civil passa a apurar agora a responsabilidade dos pais, ou responsáveis legais da criança que estavam com ela ali naquele momento, né? Que permitiram que a criança saísse numa via pública com fluxo alto de veículos, né? Inclusive ônibus, né? Que foi o caso. E que essa criança sofresse esse acidente. Aqui a gente vê nas imagens que o motorista, talvez nem a tenha percebido, ele segue o caminho dele. Pois é, é capaz de o motorista não ter percebido, né? A criança vai de encontro ao veículo, né? O veículo tá transitando na sua faixa ali, seguindo o fluxo normal, e a criança vai de encontro e se choca contra o veículo. A gente, a polícia civil tá fazendo uma campanha agora, acho que é o segundo ou terceiro acidente esta semana, né? Envolvendo criança, acidente automobilístico. E nós vamos tentar conscientizar os pais, né? De prestarem mais atenção. Os pais, o responsável da criança, eles têm o dever jurídico, né? De impedir que ela sofra um acidente. Então, essa criança, por exemplo, ela tem menos de dois anos e tava sozinha numa via pública. Então, essas pessoas, caso haja omissão ou negligência, elas são responsabilizadas criminalmente também. Agora, a polícia já conseguiu identificar os pais responsáveis dessa criança? Olha, a polícia civil instaurou o inquérito hoje pela manhã e já iniciou as diligências, né? O local intimou os pais para comparecer à delegacia. Vamos ouvir, vamos entender o que aconteceu ali e apurar a responsabilidade, né? Se há realmente essa responsabilidade dos pais nesse acidente. Por sorte, essa criança, ela teve pequenas escoriações somente, né? Pois é, o vídeo causa uma aflição, né? E, graças a Deus, não houve nenhuma consequência pior, mas, assim, foi muito, por muito pouco, não se tornaria uma tragédia fatal, né? Então, a gente alerta os pais aí que prestem atenção com crianças, especialmente próximo a vias públicas ou residências que têm piscinas, né? A gente vê muitos acidentes envolvendo crianças e a polícia civil sempre vai apurar qualquer tipo de acidente que ocorra envolvendo crianças nessas circunstâncias. E mesmo que a criança não esteja com os pais, os responsáveis têm esse dever também, de se delar, ter esse cuidado. Exatamente. O dever, né, de evitar o acidente é de quem está com a criança naquele momento, né? Não necessariamente os pais, né? Pode ser um tio, uma avô, é uma babá, qualquer um pode ser responsabilizado. E já tem algum depoimento previsto, então? Hoje à tarde nós já vamos começar as oitivas, né, dos pais da criança, vamos ver, vamos ouvi-los, entender quem estava com a criança naquele momento, se eram eles, se eram outras pessoas, para que a gente possa, assim, dar andamento ao inquérito. Caso não haja essa responsabilização, pelo menos esses pais vão levar um puxão de orelha, né, de ter mais atenção. É claro que, para eles, o susto também deve ter sido muito grande, né, se não estavam juntos ao ver essas imagens. É, eu, inclusive, eu acho que o susto, né, o medo de perder o filho é muito maior do que qualquer pena que a justiça possa infligir nessas pessoas. Mas o Estado tem que estar atento a isso, né, a esses casos, para que possa traçar políticas públicas e, eventualmente, punir aqueles que foram negligentes. Obrigada, delegado, pelas informações e esse puxão de orelha para os pais, eu acho que vale para todo mundo, né, muitas vezes a gente que é pai, mãe, ou está com algum sobrinho, tal, com alguém, muitas vezes, olha, e se engana, viu, a gente acha que está ali com a criança do lado e em qualquer momento ela pode sair correndo, pode acontecer alguma coisa. Então, é responsabilidade, é um dever que a gente tem e todo cuidado é pouco. Criança, como a gente já ouviu aquela frase, né, Douglas, criança cega, você está ali olhando, quando você pisca o olho, alguma coisa pode acontecer. É com você aí no estúdio.